Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Oi pessoas, eu sou Igor Reis e esse aqui é mais um episódio de Cubos vs Minis. No episódio de hoje eu vou abrir, e eu me segurei muito para não abrir antes, o Gnomópolis, que é um jogo do Patrick Matheus e do Igor Knopf. Eu tive a oportunidade de jogar o Gnomópolis com eles no Diversão Offline de São Paulo do ano passado, de 2018. Cara, eu gostei muito. Então eu estou me segurando mesmo para não abrir essa caixa. Eu confesso que a caixa em si está bem maior do que eu esperava. Eu, sei lá, vamos comparar aqui com o Quartz, por exemplo, né, que é uma caixa mais ou menos do mesmo formato. Ó, vamos olhar. Grandona, né? Então, eu já deixei ele meio que pré-aberto aqui, ó, para facilitar no vídeo. Vamos ver o que ele tem dentro da caixa. Ele é um jogo que ele usa em um sistema estilo o deck building, tá? Que é chamado de gnomo building, carinhosamente por eles. Onde tu tem ali uma certa quantidade de gnomos e tu vai contratando, especializando eles, enfim, para construir a melhor cidade para os gnomos. gnomos. Tá? Então, aqui a primeira coisa que vem é o manualzinho. Tá? Olha só, esse aqui não vem com a capa do jogo manual diferente. Ele já vem com a diagramação. Tá? Manual, eu particularmente não sou muito chegado a ficar vendo manual em vídeo de unboxing. Eu quero ver o jogo de uma vez, né? Mas vou mostrar. Ele está disponível na Budopédia também, tá? Tem uma versão em inglês do manual, porque o jogo é independente de idioma, né? Então, ali vai mudar só a questão dos nomes dos prédios, mas também não quer dizer, tá? Porque isso não interfere na jogatina. Tem um punch board, ó, para a gente destacar, certo? Essas aqui são as moedinhas do jogo, ó, uns cogumelos, né? Aí tem uns aqui com 5, uns aqui com 10. E tem também os golems. Os golems servem como um coringa, na hora que vai construir um prédio, os golems podem usar no lugar de um gnome, certo? Vou deixar aqui do ladinho. Tem os... Nossa, eu vi o louco agora, né? Aqui os tabuleiros de jogador, tá? Eles são todos iguais, não tem diferença nenhuma, nem na frente, nem atrás. Eu vou mostrar aqui um para vocês. Aqui o tabuleiro de jogador, tá? Esse espaço aqui é a tua área ativa, é a área onde tu vai ter os teus... os gnomos que tu vai poder usar naquela rodada, naquele teu turno. Aqui, eu não vou lembrar o nome agora, mas é a área onde vão os exaustos, os que estão cansados, que tu já utilizou, enfim, né? Quando tu fez aquela limpeza, botou tudo pra cá, ou aqueles que tu adquiriu nesse turno. Aqui em cima a gente tem ações para os gnomos especializados, né? O vermelho, o amarelo, o azul e o cinza. Eu não vou lembrar o nome deles aqui, então não vou nem chutar, tá? Aqui tem a área da... pode se transformar a criança para um adulto, ela pode crescer, né? Aqui onde pode especializar um adulto e aqui a área do tatu. Aqui embaixo a gente vai ter algumas regiões onde vamos dar ponto no final do jogo pra cada gnomo que a gente colocar naqueles lugares ali. E tem também as canequinhas. Cara, essas canequinhas ficaram muito bonitinhas. assim, ó, eles não é um plástico vagabundo daquele de 99, tá? É bom mesmo. No lugar do vermelho veio o rosinha, que é cor de menino também, tá? Então eu vou entrar nesse assunto. Ó, essas duas, três, quatro canequinhas que são para quatro jogadores. Nessas canequinhas, né, que vai ser... vai simular o nosso saquinho, né? Digamos, o saquinho do corre, onde tu põe os teus dados, né? Aqui a gente vai colocar os nossos gnomos. Os gnomos... deixa eu pegar alguns aqui. Eles são todos de madeira. Ó, aqui, ó. Esse aqui é o gnomo adulto, marronzinho. Esse aqui é o verdinho. A criança, ó. Eles são todos, todos iguais, tá? Mesmo, ah, mas a criança devia ser menorzinho, não sei o quê. Não quer dizer porque, é o seguinte, na hora que tu vai puxar ali, na hora de tu, né, sentir, eles tinham que ser exatamente iguais para te não acabar ficando escolhendo, né? Então, até foi uma questão de... o design, no caso, foi feito só pela cor por causa disso. Talvez, se tivesse uns adesivinhos, alguma coisa assim, né? A gente vai ter também os nipples dos tatus. O tatu, quando eu joguei no Diversão Afinal, ele era só uma fichinha. A ação do tatu é o seguinte. No teu turno, ele vai percorrendo, né, o tabuleiro dos outros jogadores, né? Um tabuleiro, um tabuleiro, um tabuleiro. No tabuleiro que ele chega, o jogador ganha uma moeda do banco. E aí, quando tu colocou o tatu lá, tu pode utilizar uma ação do tabuleiro, das construções daquele jogador. Então, é um meio de interação, assim, bem bacana também. Então, é um jeito de tu também não ficar travado, só que, por contrapartida, tu tá ajudando o coleguinha, né, o oponente. E aqui a gente tem o coração do jogo, na minha opinião, né? Junto dos gnomos é as cartinhas, com os prédios e tudo mais. Olha aí, meu dente. Eu vou acelerar isso no vídeo. Vitória! Então, aqui, os nomes dos prédios, eles estão... Não sei se tá em inglês ou tá numa espécie de latim. Deixa eu separar aqui. Cara, eu gostei da textura dessas cartas. Cara, show de bola, hein? Não sei que tipo de papel é. O tamanho dela parece um padrão americano, tá? Todas elas têm o verso. Uma arte bem bonita. Ele lembra um pouco o estilo de arte do Hearthstone, né? Vamos falar um pouco dos prédios. Os prédios, eles vão te dar uma ação aqui em cima, tá? Aqui é o custo de construção do prédio. Então, tu vai ter que colocar aqui um trabalhador, né, um adulto, marrom, e um soldado vermelho. Logo que tu constrói esse prédio, alguns gnomos vão se mudar pra tua cidade. No caso aqui, esses verdinhos são crianças. Aí tu vai botar naquela área do tabuleiro dos exaustos. E aqui tu vai ter também um espaço que tu vai poder colocar os anões, os anões não, os gnomos, no final da partida pra te ganhar ponto. Diferente do teu tabuleiro de jogador, aqui são, vale dois pontos, tá? Então, quando tem especializados, por exemplo, só nessas construções. E são várias, assim, as artes são show de bola. Vou dar uma mostrada, assim. Alguma coisa, só pra vocês terem uma noção. Tá? Então, tá show de bola. São várias, ó. Não tenho certeza de quanto que eu também não li no manual. E, dependendo do tipo de construção, ele vai te dar um íconezinho, que são os líderes de guilda, alguma coisa assim. Que é aquele que tiver a maioria das construções, mesmo que tu empate, na hora que tu chega no máximo daquelas construções ali, de maioria, ele vem te visitar. Esse líder vem te visitar e ele te dá uma outra ação que vai poder utilizar com os teus gnomos. E, na hora que ele chega, ele também te dá uma moedinha. Fora que, se tu ficar com ele no final do jogo, ele vai te dar duas moedas. Tem aqui uma arte, assim, uma ilustração também. Essa aqui, por exemplo, né? A líder dos soldados. Ela tá montada no tatu. E aqui no verso, mostra o ícone da guilda que eles fazem parte. Certo? Eu acho que é guilda, né? Espero estar usando as nomenclaturas corretas. A caixa, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vem com um insertzinho, ó. Pra gente colocar as nossas canecas, as cartas, botar a nossa filha de gnomos. Certo? O insert também bem feitinho. Certo? Não vem nada aqui. Infelizmente, não tem nenhuma promo escondida. Certo? Então, esse é o Gnomópolis. Um jogo aí feito por designers brasileiros. O Patrick, ele já fez também umas morras de dados. O Igor aí, quem tem pelo menos uns 3, 4 anos de hobby, já deve ter visto o canal dele. Certo? E deve conhecer um cara também. Os dois são super gente fina. Tá sendo lançado pela Conclar. Chegou aí no finalzinho. Assim, finalzinho, assim, de dezembro de 2018. Só pra dizer que chegou em 2018. Mas, é um que eu tô esperando faz bastante tempo. E, daqui a pouco vai ver mesmo. Certo? Então, se tu gostou do vídeo, se quiser ver mais sobre o Gnomópolis, deixe teu comentário, deixa teu like, essas coisaradas todas. E, se quiser, de repente, ver um review maior, de regras e gameplay, deixe aí também nos comentários e a gente vai gravar também. Beleza? Eu sou o Igor Reis e aqui, apresentando pra vocês Gnomópolis. E, é isso aí. Eu não sei mais como é que se despede das pessoas. Né? Tchau! Tchau! Tchau!